Olá galerinha, como é que tá vocês aí? Tudo maravilha? Tudo bacana? Opa, que beleza! Seja bem-vindo ao canal de aquarismo que faz de tudo e mais um pouco. Pra você que não conhece, eu sou o Saladinha. Hoje eu estou aqui em Americana, estou indo em direção à casa do meu amigo Fabinho pra fazer uma reforma no aquário dele. Porque soltou a trava do meio e o aquário dele tá parecendo um ovo, bem redondo a parte de cima do aquário. E a gente vai fazer esse conserto sem tirar toda a água do aquário, tá bom galera? E vocês acompanhem aí, bora lá! E aproveitando esse vídeo, eu quero deixar um grande abraço lá pro meu amigo Davi, lá da Ótica Visual. Ele deixou pra mim esse grande presente, mandou pra mim aliás. É um óculos polarizado da Ótica Visual e a gente vai testar esse óculos, muito bacana. Na próxima pescaria agora que a gente vai, a semana que vem, a gente está indo fazer uma pesca, fazer uma pesca oceânica. E a gente vai com o óculos da Ótica Visual. Se você é daqui de Americana, que eu estou aqui hoje em Americana, da região aqui de Americana, de Santa Bárbara do Oeste, Subaré, de Limeira. Passe na Ótica Visual e aproveite super promoção, tá bom galera? A promoção em óculos de grau, óculos de sol, relógios, artigos para presentes e muito mais. Tudo em até 5 vezes sem juros e você não pode perder. Davi, grande abraço, valeu Ótica Visual. Em Santa Bárbara do Oeste, Rua Espanha 458. Tamo junto aí. E agora, estou chegando aqui já na casa do meu amigo Fabinho, para fazer o concerto do aquário dele. Bora lá, vem comigo. Quem está assistindo esse vídeo e é de Americana, vai deixando o like aí galera. Deixa o like, deixa o comentário. Som de Americana! Ou som de Santa Bárbara do Oeste. Conhece esse local aqui, ó, conhece esse lugar. Vai deixando aí um like aí galera. Acabei de chegar aqui na casa do Fabinho. Vamos descer aqui, vamos ver se ele responde lá. Vou chamar lá. Nossa, querido! E aí Fabinho? Você viu o que? Você viu? Bom, graças a Deus. Aí galera, o Fabinho aqui ó. Chegamos. Agora é só consertar o aquário. Bora lá? Bora lá. Olha aí galera, olha os tucunas do Fabinho ó. Olha que show de bola aí galera. E o Fabinho amarrou uma corda aí de medo aí galera. Dá uma olhada. Amarrou uma corda e falou, vai estourar esse trem. Pode estourar não. Olha a cordona passada aqui ó. Ô Fabinho! Olha o Red. Ô bitelão hein. Olha aí. Olha que bacana. O Oscar Red. Olha aí o tamanho desse... Desse carazão. Top. Pacuzinho lá no fundo. O outro Paco aqui ó, grandão. O Paco tá quase um quilo já hein Fabinho? Ah, tá mais ou menos hein. Rapaz. Olha aí o Jundial Bino do Fabinho. Deixa eu ver se vai dar pra pegar ele daqui galera. Olha aí, olha aí. Deixa eu ver se por aqui por cima a gente consegue ver ele. Olha lá galera. Jundial Bino do Fabinho ó. Top de linha. Olha os Oscar do Fabinho. O Fabinho cobe tudo na mão também galera. Top. Tudo manda assim. Maravilha, maravilha. Aí tá os oiodinho. E os oiodinho ali ó. Lá no cantinho lá. Boa. E pra você que ainda não sabe, esse aquário foi o saladinho que fez. Eu. E aí eu vendi pro Fabinho. Eu fiquei 5 anos com esse aquário. E o Fabinho já faz 2 anos que tá com o aquário na família. Isso. Então aguentou bastante tempo né Fabinho. Nossa, bastante tempo. Aguentou muito. E vai continuar aguentando mais ainda porque a gente vai fazer uma manutenção dele. E o Fabinho tava comentando comigo galera. Que os peixes estavam se batendo demais né Fabinho também. Ficou demais que só tava o lambarinho aí dentro pra tratar os moré. E eles, os botes dele, dávamos o lambarinho galera. É muito violento e acho que foi dando pressão no aquário aí. E soltou as travas do aquário aí. E acaba soltando. É, então eu fiquei meio preocupado e eu entrei em contato com você na saladinha. Opa. E como o Fabinho disse, ele entrou em contato comigo. Estou aqui então pra ajudar ele a fazer essa manutenção aí. Bora lá galera. Vem comigo. E esse vídeo você assiste no canal do Fabinho também. Tá bom galera. O link do canal do Fabinho está aqui na descrição do vídeo. E vocês acompanham o vídeo inteiro lá da manutenção do aquário. Saladinha, eu tenho uma surpresa pra você. Acho. Opa. Já que você vê que já dá força pra mim no aquário. Tá precisando já. O maré cresceu demais o maré. Tá grande. Grande, muito grande. E estão dando muito bote aí. Eu vou dar dois marés pra você. Acha, para. Opa. Essa é a surpresa que eu ia fazer aqui. Imagina, eu não vim preparado nem pra levar. Não, mas não é gente. Tem casos no porto, tem bomba. O oxigênio. Saladinha vai levar dois marés lá do jumbão dele. Não acredito. E mais aquele pacu lá. Porque o pacuzão também tá meio violento. Tá brigando aí dentro do aquário. E tá dando uma pressão também no... Acha, galera. É, cara. Opa. Ganhei, então. Ganhou. Dois trucunas? Dois trucunas e o pacuzão lá. Desgrila, cara. Valeu, Fabinho. Obrigadão. Tamo junto. Valeu, valeu mesmo. Aí mais pra frente, a gente vai... Vamos buscar mais do maré. Não, eu quero buscar uns lá em Santa Fé do Sul. Quero ir lá com você. E o convite... Vai abrir o convite pra você agora. A próxima vez para o Santa Fé do Sul. Saladinha vai estar junto comigo lá. Pode. Atrativo do maré. Azul, amarelo. Nós vamos trazer pra cá. E, se possível, tá muito difícil trazer os porquinhos, galera. Né? Mas vamos tentar conseguir fazer isso tudo sair pra fazer todos esses peixes aí. Tá faltando pescador lá. É, pescador, né? Pescador, né? Valeu, Fabinho. Tamo junto, Ricardo. Tamo junto. Tome aqui, Fabinho. Valeu. Abraço. Bora lá. Pegou, Fabinho? Pegou. Esse é bitela, hein? Aí. Ô, galera. Maravilha. Vou colocar a tampa aqui, Fabinho, pra ele não pular. Ô, já tá dentro. Mais um. Aí, Fabinho. Você tem certeza, Fabinho? Certeza. Maravilha. Tem certeza que vai dar um... Vai lá pro jumbão, meus meninos. Vamos lá, então. Solta ele aqui dentro. Vai lá, garotinho. Olha aí, galera. Olha aí, sacadinha. Aí, já tá aí, ó. Fabinho pescou um. Aí, galera, ó. Fabinho pescou um, já pesquei outro. Tá os dois aí. Maravilha, Fabinho. Agora pega o pacu. Verdade? É, pra pegar o pacu. Pacuzinho também? Pode pegar o pacu. Você tem certeza do pacuzinho também? Também, porque tá meio violento, né? Tá brigando com o Oscar. É. Bom, vai tá lá. Não, sem problema. É seu, mesma coisa. Vai tá lá. Sem problema. Não, beleza. Ele tá brigando com o Oscar lá e... Só não esquece de levar comida pro seu filho. Só não esquece de levar comida pro seu filho. Só não esquece de levar comida aí pro seu filho. Pra chegar que, de vez em quando, vai pra você comer uma marizinha lá pra você. Não, não, não. Não, não é comida pra ele lá. O pacuzinho é mansinho, sacadinha. Você vai ver? É, né? Ele já sabe que vai pegar ele. Ele já sabia que ia pegar ele. Vai dar mesmo. Olha que tamanho do pacu. Olha o tamanho do pacu. Olha que maravilha aí, galera. Bora, bora. Pessoal, acabei de chegar aqui agora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês os danadinhos. Olha aí, galera. Dois Tucuna e mais um pacuzinho aí pro Fabinho. Top de linha, hein, galera. Veio uma boa. Acabei de chegar agora. Já vou fazer a soltura deles no nosso lago Ornamental Jumbo. Já aproveito e atualizo pra vocês o lago Ornamental Jumbo, hein, galera. A gente instalou a bomba que eu ganhei do Eder, lá da Aquadisco. E tá top de linha, galera. Tá dando conta. O lago já está clareando. E tô muito contente, viu, galera, com a bomba. Show, show, show de bola mesmo. Então vamos lá, galera. Antes que fique mais escuro ainda, eu vou fazer a soltura aqui dos Tucunas e também do Pacuzinho. E espero que eles se dêem aí com os meus outros peixes, né, galera. Aqui, ó. Já veio dar boas-vindas aqui o Chorão. O Curiosinho. Também ali uma Tilapia St. Peter. Aqui embaixo. Tá vendo aí, galera? Tá aqui o Curioso também. Já veio dar boas-vindas aí pros Tucunas do Fabinho. Bora lá, galera. Eu vou fazer a aclimatação aqui bem rapidinho, galera. Que é pegar a água do lago e deixar aqui na mesma temperatura. A água da caixa d'água está mais gelada do que a do lago. Então eu vou deixar com a mesma temperatura pra não ter problema, tá bom, galera? Então isso que é aclimatação. Você pega e deixa as duas águas com a mesma temperatura, tá bom? Então já eu volto soltando os danadinhos aí. E nesse caso, galera, eu não vou fazer a quarentena. Porque como eu conheço os peixes lá do Fabinho, então eu tenho certeza absoluta que os peixes dele não tem nenhum tipo de problema pra passar aqui pro meu lago, tá bom, galera? Teve uma vez que a gente trouxe traíra de um pesqueiro e essas traíras vieram com o carrapatinho, né? Com o piolho de peixe, né? O carrapatinho de peixe. E aí deu problema no meu lago lá de baixo. Não sei se vocês se lembram que até o Curioso ficou doente com esses carrapatinhos, né, galera? Então quando você for soltar peixe de um lugar pra outro, o correto é fazer a quarentena quando você não conhece o peixe, tá bom? Então, beleza. Então tiramos aqui um pouco de água da caixa. E agora a gente vai fazer o seguinte. Começa a tirar um pouco da água do lago e coloca aqui na caixa de isopor até chegar a temperatura das duas águas, tá bom, galera? E agora a gente vai fazer o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer. E agora a gente vai fazer o que a gente vai fazer. E agora a gente vai fazer o que a gente vai fazer. E agora a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Pop demais, né, galera? Maravilha, né? Eu fico muito contente com o presente do Fabinho. E também deixo o meu agradecimento pra todos vocês que assistiram o vídeo do Saladinho até agora. Fico por aqui deixando para vocês um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser Fico por aqui Fico por aqui